Você tá começando da aula e não sabe nem por onde começar a procurar vagas, não é? Eu já passei por isso e hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência. Aí eu quero te passar hoje a estratégia que eu uso até hoje pra ser encontrada pelas melhores vagas. Olá, Sora! Olá, Sor! Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nós estamos na Semana do Professor 2020! Vai ser uma semana inteira com conteúdos especiais pra você, professor. E esse vídeo de hoje é a resposta a uma pergunta de uma seguidora muito querida lá do Instagram, a Saira. A Saira é minha ex-aluna e ela me perguntou o seguinte, Luana, como é que você conseguiu o seu primeiro emprego como professora? Quando eu era aluna de letras, lá em 2010, eu queria saber tudo isso que eu vou te contar hoje, aqui. E eu gostei tanto da pergunta da Saira, que eu vou responder de um jeito ainda mais completo. Eu não vou responder só como é que foi o primeiro, eu vou te contar como é que eu fiz pra conseguir todos os meus outros empregos também. E fica comigo até o fim desse vídeo pra você pegar aquela estratégia esperta que eu uso até hoje, que me abre muitas portas nas escolas. Bora pra história! Vamos começar do começo, né? Eu já quis ser um monte de coisa na vida. Quando eu tinha 17 anos, eu ganhei uma bolsa pra estudar inglês numa escola de idiomas. Eu comecei esse curso em outubro de 2009. Comecei no meio, tive que correr atrás de algumas coisas e tudo mais, tá, tá, tá. Mas eu ainda não sabia muito bem o que é que eu queria fazer, de fato, de faculdade. Eu nunca tinha feito inglês em escola de idiomas, era uma bolsa 100%, falei, vamos lá, né, vamos que vamos. E aí eu estudei, enfim. E um dia eu tive uma aula com um professor que também era coordenador na escola e me falou o seguinte, Luana, você tem uma pronúncia legal, interessante, você já pensou em ser professora? Eu, professora? Não, não. Eu tô pensando em fazer letras, na verdade, mas eu nem sei. Eu gosto de escrever, gosto de literatura, não sei, não. Então, segui, a aula seguiu, eu segui a minha vida também, até que um dia mandaram me chamar lá nessa escola. Meu coração, né, como boa ansiosa que eu sou, fiquei pensando, gente, vou perder essa bolsa. Vou perder essa bolsa. Fui lá com medo, toda desconfiada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, o que será que é? E aí, uma pessoa do financeiro da escola foi conversar comigo. Falei, é a bolsa, vou perder. Acabou. Luana, olha só, eu tenho uma proposta pra você, deu. Proposta? Eu tenho uma proposta. Você gostaria de trabalhar de recepcionista aqui na escola? Abriu uma vaga. Fiquei pensando, bom, eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer. Se eu tiver aqui um salário, poder trabalhar, poder trabalhar, começar já trabalhando, beleza. Então, ela falou, você trabalha aqui durante o dia, faz faculdade à noite e continua o seu curso com bolsa. E aí, topa? Topei. Isso foi em novembro de 2009. Eu tava terminando o terceiro ano. Comecei a faculdade. Como eu tava fazendo letras, a minha função foi gradativamente começando a ser auxiliar de coordenação. Então, eu fazia uma coisa aqui, uma coisa ali. Tava mais dentro da sala de aula, né? Do que eu queria. Conversava com os professores. Passava lá as matérias pro sistema. Eu ficava, ai, gente, queria dar aula disso. Só que eu tava no primeiro semestre. Olha o desespero dessa criatura. Segura o tchan, minha filha. Desesperada, querendo dar aula mesmo. E aí, naquele ano, aconteceu um negócio, gente, que mudou, mudou mesmo todas as minhas perspectivas. Foi assim, providencial. Naquele ano, a rede de escolas que eu trabalhava, de escola de idiomas que eu trabalhava e o governo de São Paulo fizeram uma parceria pra oferecer bolsas de estudo pra alunos de escolas estaduais. No começo, a escola não abraçou muito a ideia, mas eu fiquei muito animada. Eu pesquisei tudo sobre aquele programa. Como que fazia pra se inscrever? Quais papéis precisavam ser preenchidos? Pra quem que a gente tinha que mandar? Com quem que a gente tinha que ligar? E entre muitas indas e vindas, a diretoria de ensino, ligação, papelada, e-mail, a gente conseguiu ser aprovado pra ter esses alunos lá com a gente. Depois a gente foi fazer a divulgação na escola. Eu amei, né? Entrar na sala de aula, falar pra galera, olha, gente, vocês vão poder fazer um curso de graça. É só vocês irem lá se inscrever e a gente tem essas turmas e tal. E a gente conseguiu 50 alunos. Foi muito legal, inscrevi todo mundo, mandei um por um, fichinha, conheci a um por um. Até que o coordenador falou assim, Luana, você vai assumir essas aulas, né? Gente, eu quase chorei nesse momento. Era o que eu mais esperava, o que eu mais queria. E aí eu peguei duas turmas. Foi muito legal, eu lembro que foi a minha primeira vez como professora. Eu entrei na sala de aula, era uma turma que tinha quase a minha idade, porque eu tinha 18 anos, né, gente? E foi muito bacana. E depois eu tinha uma turma no sábado também, que tinham muitos alunos. Então eu fui dando aula, conhecendo mais. Isso foi em julho, dia 1º de julho de 2010. Esse ano eu completei 10 anos de sala de aula. Depois dessas turmas, foram aparecendo mais uma. Luana, você pega essa turma aqui, que abriu? Você pega essa? Você pega essa? Claro, pode me dar. Você quer essa turma? Claro, pode me dar. No final do ano, resumo da ópera, eu tinha 7 turmas. Pra quem começou o ano sem nada e achando que ia precisar, procurar demais, eu tinha 7 turmas. Se eu não tivesse aceitado o emprego como recepcionista e tivesse tido essa visão de longo prazo, eu não teria tido as minhas primeiras aulas. Só que aí, como a pessoa não segura o tchan, eu vi no jornal. Gente, eu sou da época que procurava emprego no jornal. Sabe? Abria lá, classificados? Então. Eu vi no jornal que uma escola estava contratando estagiário de inglês. Eu ainda era meio insegura, né? Com medo. Gente, sim. Vocês recapitularam a história de que eu comecei a fazer inglês. Eu fiz alguns intensivos, obviamente, né? Mas eu comecei a fazer inglês em outubro de 2009. Em julho, eu estava dando aula. Eu fiz 3 intensivos. 3. Sim. 3. E aí, eu estava ainda caminhando, mas já tinha dado várias aulas. Falei, vou mandar meu currículo. Mandei meu currículo, achando, como sempre, né? Que não iria ser aprovada, porque essa pessoa aqui é assim. Fui lá, fiz uma entrevista em inglês com uma coordenadora super fofinha. Depois, fiz uma prova em inglês, uma prova escrita. Ela me mostrou a escola, tá, 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 tá. E na mesma época, eu estava fazendo um processo seletivo para um outro lugar que também era inglês. Que é uma escola muito grande e conceituada daqui da minha cidade. Então, eu fiz esse processo. Ambas as escolas me ligaram. Só que aí, eu optei por essa do estágio, porque eu queria que assinasse meu estágio da faculdade. Fiquei lá. Fiquei 6 meses. Depois, eu posso contar para vocês em outro vídeo por que eu fiquei só 6 meses. E voltei para essa escola que eu estava trabalhando. A escola de idiomas lá, aquela que eu comecei. Voltei. Pois bem, voltei com as minhas aulas. Segui a faculdade. Isso foi em agosto de 2011. Eu retornei em agosto de 2011. E em julho de 2012, eu era coordenadora da escola. Sim, meus amigos. Alguém colocou uma mocinha de 20 anos de coordenadora na escola. Modéstia à parte, eu fiz uma ótima gestão. Mas foi muito, muito bom. E aí, eu saí, segui, continuei a minha vida. Daí para frente, eu tive muitos outros empregos. Já trabalhei em torno de 10 escolas particulares diferentes. Aqui na minha cidade. E uma delas, eu permaneci por 5 anos e meio. E eu quero te contar uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Muita, muita. E que faz até hoje. Que é a indicação de outros professores. Mas não é simplesmente uma indicação porque eles eram meus amigos. Eu comecei a pedir para as pessoas me indicarem. Não assim, ô fulano, nunca te vi. Me indica lá. Eu vou te ensinar. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a fazer esse pedido de uma forma certa, hein. Não vai chegar só assim, indica nessa escola, por favor. Não, não faz isso, tá? Tem um jeito certo. Eu comecei a pedir para os meus professores do ensino médio. Eles me conheciam. Comecei a pedir para os meus professores do ensino médio se eles podiam me indicar nas escolas que eles trabalhavam. Eu comecei a recuperar alguns contatos de professores que trabalharam comigo nessa escola de idiomas. Eu passei por outras também ao longo desse tempo. Abreviei um pouco a história. Mas enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei em outros lugares também. Então, professores que estavam lá. E também fiz muitos contatos na faculdade. Sim. Muitas pessoas que me ajudaram, muitos professores que me indicaram foram meus colegas na faculdade. Nem todos estudaram comigo. Outros estudaram em outros anos. Ou eram antes de mim, depois de mim. Mas a gente conversava. Então, é muito importante deixar claro que você quer dar aula. Nem todo mundo que faz uma licenciatura vai para a sala de aula. É. E ainda mais se você está em curso que tem bacharelado e licenciatura. Então, deixe claro para as pessoas que você quer dar aula. Tá? Não fica assim... Se você quer, você tem que dizer para as pessoas. Olha, eu tenho má vontade de dar aula, viu? Caraca. Isso daí eu acho que é para mim. E aí eu comentava que eu queria aula desse jeito na escola tal. A aula de língua portuguesa. Ou aula de inglês. E eles foram me indicando. Quando eu fui pegando mais experiência, eu comecei a pedir explicitamente essa indicação. Vou te contar como é que eu fiz isso. Só que tem que ser sincero. Esse modelo só funciona se for sincero. Sempre fui sincero. Chega e fala assim... Olha, colega, tudo bem? Eu estou vendo nas suas redes sociais que você está muito feliz nessa sua escola. Eu fico muito feliz por você. Desejo muito que você permaneça assim. Eu estou procurando aulas, por exemplo, de língua portuguesa no ensino médio. Se você puder, você me indica? Ou quando você tiver uma oportunidade, você me indica? Eu já consegui muitas aulas com esse tipo de comunicação. Faz o teste, volta aqui e me conta nos comentários. Ou conta se você já utilizou essa técnica e deu certo. Esse é o primeiro vídeo da nossa Semana dos Professores 2020. Amanhã eu vou falar sobre as 5 lições que eu aprendi em 10 anos de sala de aula. Eu espero você. Para você não perder esse vídeo e nem os outros da Semana do Professor 2020 do canal Soura Me Ajuda, ativa o sininho aqui embaixo. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Soura, me ajuda!